Toda vez que lança um jogo da FromSoftware, a galera fica naquela. Será que vamos ter o Patches no game? Será que vamos ter a Moonlight no game? E esse personagem, este item, virou ícones clássicos da FromSoftware que vem há muito tempo nos seus jogos. E a pergunta que eu sei que muitos estão com dúvidas. Nós temos o Patches e nós temos a Moonlight em Armored Core 6? Então, a resposta é sim e não para o Patches e sim para a Moonlight. Mas, como assim sim ou não? Fica comigo no vídeo que a gente vai falar aqui do Patches no Armored Core 6 e também nós iremos falar da Moonlight. Se você estiver jogando, você vai saber hoje também como pegar ela aqui. E esse vídeo aqui é um vídeo histórico pelo fato de que eu acho que, cara, eu nunca me lembrei de no canal ter gravado um vídeo de casaco, cara. Inclusive, essa estampa tem lá na lojinha, tá na descrição, mas eu não lembro porque nunca fez um frio no Rio o suficiente para eu ficar de casaco aqui em casa, assim. Fica frio, mas não o suficiente para tu usar um casaco. Sei lá, tá muito estranho isso aqui. Mas, né, vamos lá. Deixe seu like, se inscreva aí no canal e vamos nessa. Só antes da gente começar, eu quero lembrar vocês, se você quiser concorrer a um Play 5 ou a um Switch Lite, o valor desses consoles, são dois prêmios que você pode ganhar. Acesse o primeiro link na descrição. E vambora. Bem, o Patches, né, ele é um personagem clássico da franquia Souls e ele vem aparecendo trolando o jogador, né, sendo um cara bem covarde aí há muito tempo nos jogos Souls. No Demon's Souls, ali, a gente tem o primeiro visual do Patches careca, mas, caso muitos não saibam, a primeira aparição do Patches foi num Armored Core. Armored Core Forenswer, desenvolvido pelo próprio Miyazaki, né, como diretor aqui. E nós tínhamos o Patches de Goodluck. E o Patches de Goodluck, ele era um mecha que você enfrentava e ele se acovardava no final da luta e meio que implorava pela vida dele ali. Falando pra você parar de atacar ele e etc. Muito parecido com o comportamento do Patches que a gente tem no Order Angle, a gente tem uma luta, né, como ele, como um chefe, e no final ele arrega pra você. Então, caso você não sabia, sim, a primeira aparição do Patches foi num Armored Core. E no Armored Core 6, ele está presente. Ou, pelo menos, eu o chamaria de sucessor espiritual do Patches. Porque ele é exatamente o mesmo comportamento do Patches do Armored Core 4 e do Patches do Other Ring, mas ele não se chama Patches, infelizmente. Então, existe uma missão no Armored Core 3 que você precisa eliminar, né, um personagem chamado de Sétimo Swinburne. E este é o nome do Patches no Armored Core 6, Swinburne, tá? E nessa missão, ele basicamente contrata vários robozinhos pra proteger ele, porque ele sabe que pode ser atacado, né? E essa missão você basicamente tem que passar no Stealth, porque se você alertar os robozinhos, o Swinburne, que é covardão, vai fugir. Então, né, é uma missão bem atípica do jogo, e você precisa passar no Stealth até você encontrar um Swinburne. Quando você encontra ele, você pode enfrentar ele, ele vai até reclamar que você atacou ele desprevenido, que isso não se faz e tal. E no finalzinho da luta, né, quando ele estiver já com pouca vida, ele vai pedir pra parar, tipo, para, para, para. Você pode parar a luta ali. O que? Let's not do anything hasty. Você percebeu que eu leado a equipe do Vespero 7, que significa que eu mantenho as caixas. Toda transação vai através de mim. Deixe-me ir, e você ainda vai sair no topo. Entende? Você está rápida no uptake, não é? Esplendido. Eu tenho certeza que o Snail vai ver que você está bem honrado por isso. E aí você pode, assim como você escolhe com o Patch, você vai deixar ele ir ou não, tá? Então, essa daqui é a versão do Patch que a gente tem, né, ele é bem covardão, e você, no final da luta, ele se acovarda e pede pra você poupar ele, e você pode escolher, assim como você tem nos Patch da franquia. Entretanto, né, tem uma coisa legal que se você perdoar ele, né, deixar ele ir embora ali, você vai ter uma luta com outro inimigo, e essa luta vai te recompensar com um log no jogo aí, que pra quem tá coletando os logs é assim que você consegue. Então, basicamente, a gente meio que tem o Patch aí, é o Swimburn que se comporta como o Patch, é tipo o Patch do Dark Souls 2, que muitos falam que é meio que o Patch ali. Então, ele está, tecnicamente, no Armored Core 6, né? Enfim, agora vamos falar da nossa linda My Guiding Moonlight. My Guiding Moonlight. Pois é, vamos falar da Espada do Luar. Pra muitos que não sabem, a primeira aparição da Espada do Luar foi no primeiro jogo da FromSoft, King's Field, em 90 e pouco. E depois ela fez aparição em diversos jogos da franquia, inclusive desde o Armored Core 1, nós temos a versão da Moonlight, só que ela não é azul e tal, né? Ela é a versão feita pro Mecha ali, né? E ela se tornou algo muito icônico, e tem vários jogos realmente da FromSoft que tem ela. Tem uma versão bazuca dela, no Metal Wolf Kale XD, que é um jogo de Mecha também da FromSoft. Então, assim, a Moonlight tá em diversos jogos da FromSoft. Inclusive, eu ainda vou fazer um vídeo um dia, falando da aparição da Moonlight em todos os jogos. Que, cara, teve um jogo que eu recentemente descobri, eu não sabia que tinha Moonlight nesses jogos que foram feitos pela FromSoft. É muito louco, tá? Mas, a Moonlight está lá, sim, no Armored Core 6. Você consegue ela na última missão do capítulo 4, tá? E ela fica num local relativamente escondido. Mas, eu acho que ela não passa tão desapercebida. Pra você saber como ela funciona, ela é uma arma, né? De ataque melee, mas que ela dá aquelas rajadas, igual a Moonlight que a gente tem, muito bonito também. Umas rajadas de luz que pegam até 300 metros de distância do inimigo. Então, por mais que ela seja uma arma à distância próxima, né? Ela consegue acertar relativamente longe os inimigos. E ela tira, dá um bom dano e tira bastante barreira até. Ela também tem um ataque carregado, onde você consegue acertar vários inimigos na horizontal de uma vez, pegando uma boa área de inimigos. É uma arma bem forte, ainda não utilizei o suficiente pra poder falar se ela é totalmente viável na maioria dos casos. Mas, eu gostei bastante. Então, sim, nós temos aí a Moonlight, que tem esse código aí em português, esse nome ali, né? Presente aqui também no Armored Core. E, como que pega isso aqui caso você esteja jogando, você acabou perdendo, né? Você, basicamente, vai ter que repetir, infelizmente, a missão, a última missão do capítulo 4. Por que, infelizmente? Porque tem um boss ali que é dificinho, né? Eu achei esse boss bem dificinho do final. E pra você pegar ela, você tem que terminar a missão inteira. Não adianta pegar só ela e sair da missão, né? Então, se você ainda não tiver chegado na missão, já fica atento. Última missão do capítulo 4, que aí você vai conseguir pegar ela mais tranquilamente, que você já vai ter que enfrentar o boss. Ela fica logo depois que você derrota dois mechas ali, entre o primeiro e o segundo ponto. Onde você vai ver uma ponte, né? Você vai até o final dessa ponte ali, pula pra ela. E você vai enfrentar uns inimigos que também é a versão Souls aí. É tipo a caveirinha do Dark Souls. Robô, ela vai rodando. Nossa, que inimigo chato. Porque você só consegue destruir ele, basicamente, com armas explosivas. Se você der tirinho normal, cara, não vai tirar a vida dele. E a Moonlight fica embaixo dessa ponte com vários desses inimigos que ficam rodando no chão, te dando dano. E se você subestimar, você vai falecer pra eles. Você tem que derrotá-los pra você conseguir pegar a Moonlight ali, né? Eu não tentei, basicamente, tentar pegar o baú e ignorar. Não sei se dá certo, tá? Mas aí você vai pegar a espada do luar aí, né? E é uma espada muito forte dentro de Armored Core 6. Então, sim, nós temos esses dois clássicos dentro de Armored Core 6. Que é pra deixar ali a cerejinha na ponta do bolo. Basicamente é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um pouco, até a próxima. E tchau!